Fala minha galera, aqui tá falando o Vitinho, hoje tô aqui com muito calor E hoje iremos jogar os slots da Quickspin Então rola a vinheta E eu tô post Pessoalzinho, chegamos aqui Hoje vamos jogar uns slots aleatórios Descomplicados e tranquilos Porque hoje tá calor demais, então hoje eu não tô muito afim De fazer muita pirula, muita gracinha Muita coisa Até falar tá cansando, sendo pra isso certo Até falar tá difícil, mas tá ligado Vou começar aqui com um bônus aqui, vamos ligar uma musiquinha Que é essa musiquinha desse jogo, que é muito legal Tá ligado, um clima bem ameno Gostosinho demais, nossa tem dois bônus Puta que pariu Vamos comprar um de 160 aqui desse normal Tá ligado E depois a gente compra o top bônus, tá ligado Não vou insistir muito nesse jogo aqui não Que ele tem cara de ser ruim, tá ligado Mas às vezes ele pode ser muito bom E eu tô tendo um preconceituoso, né Tá ligado, às vezes, tá ligado, né Vamos ver Começamos nosso bônusinho, como é que funciona 10 voltas grátis, ok Tem que vir a alerquina, né Pelo que eu entendi, tem que... Uh, ela aumenta o multiplier dela Interessante, vamos ver Legal, bacana Vezes 3 ali naquela moça ali já Ok, vambora Veio aqui mais uma Alerquina, ela fica também Ela vai subir aqui pra cima Não subiu Tem que ser a que vem no começo Quando você compra o bônus Perfeito, perfeito Beleza, mais dois giros aqui Se a gente pegar mais uma Perfeito, mais dois giros, né Correto? Mais duas voltas grátis Perfeito Aqui já estão vezes 5 Aqui vai ficar vezes 3 agora Ok, o multiplier tá ficando interessante Vambora Esse daqui não vai conectar com multiplier nenhum Mas vamos Vamos, ó Beleza, aqui vai ficar vezes 3 também Coisa linda Beleza, bacana Legal Opa, legal Duas alequina Tá 53 Mano, é o foda aqui que vai faltar uma voltinha só É Exato É Primeiro bonuzinho Pra gente entender aqui Foi esse daqui que a gente assistiu, né Não ganhamos? Não ganhamos Mas também Não sai perdendo tanto também, né O importante Eu acho que a coisa mais importante Perdemos sim Que pagou quanto? 98 Foi 240 bônus Ou foi menos? Foi 160 Não foi? Tenho quase certeza que foi 160 Vamos comprar agora um bonuzinho de 400 Que o de 400 vai vir com o quê? Com 4 wilds garantidos Então, tecnicamente, com 4 wilds garantidos O bagulho fica mais doido, né Certo? Ou não? Vamos lá Ok Conectou aqui Beleza, ó Beleza, ó Elas estão bem posicionadas Então, poderia ter vindo na primeira E a última vai ficar por segredo? Poderia Mas poderia ter vindo duas Poderia ter vindo separadas ainda Tipo assim, uma aqui e três lá, tá ligado? Então, perfeito Tem que vir só o wildzinho Pra gente aumentar o nosso multiplier Se continuar aumentando o multiplier, mano Eu acho que aqui fica interessantíssimo pra nós, tá? Beleza, bacana Legal Vamos Tem que vir mais Uh, legal, legal, legal Conectou bem já Tá bom Beleza, 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 beleza Ok Paga, tá? Aqui paga Você conectar direitinho Conectar da melhor forma possível Ok, ok Já estamos por dois De pegar mais spins, tá? E o multiplier vai aumentando Vambora Mas, ó Aqui é dois spins Aqui é dois spins E aqui é dois spins Perfeito Pegamos mais dois spins Quatro spins Ok Beleza Vambora Aqui o multiplier tá em 5x já Tá, vamos Vamos aumentando Aqui 6x já lá Opa, legal Bacana Ok Mano, paga Esse jogo paga muito, velho Calma Vamos Que aqui tem um potencial sinistro, tá? Mais duas Duas alerquinas aqui, ó Uh Mais quatro spins, tá? Quatro spinsinho pra nós Ok Beleza Vai aumentar pra 5x aqui Os dois aqui do meio também Multiplier tá ficando legal Se vier o wild bem posicionado pra gente O bagulho fica diferente, tá? 7x lá no final Vamos Ok Conectou aqui o diamantinho Não conectou símbolo muito bom Mas tá ficado Vambora Ó Beleza Ok, 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 ok Vezes 5 ali Vezes 6 já Mano Vezes 7 lá atrás Tá muito louco, hein Opa Beleza Que conectou bem Ok 23 Ok Já pagou o bônus Coisa linda Pagou o bônus Devolveu o do outro, hein Aqui é pra vir pra fora, ó Beleza 8x já Ó Mano, vem Mano Mais Nossa, tá Conectou isso aqui? Beleza 280 Beleza Faga muito, velho Calma Mano Mais um aqui A gente pega mais dois spins Ai, não veio Mas tá bom Mas tá bom Mas tá bom Ó Copou o bônus 360 não pagou Copou o bônus 2400 Pagou 920, mano Gostei do jogo Mas não vou insistir não Porque já pagou Fuja, né Então vamos pro próximo slot ali, galera Rapaziadinha Estamos aqui agora No First Infox, tá ligado Que é o segundo slot assim Que eu escolhi aqui pra gente jogar Que é o joguinho, mano Que a raposa tem que engolir A galinha Entendeu Que o bagulho fica doido, ó Seguinte Hoje tá calor pra caralho Vocês não sabem o que eu fiz, mano Ó, vou mostrar pra vocês Vocês estão preparados Olha o que eu fiz Ó que beleza A única coisa que me mantinha Vivo Dentro desse quadro Que gravou um vídeo pra vocês Tá na merda Mas tá ligado Acontece, né Coisa da vida Coisa da vida Paguei 60 reais Em outra hélice Chega daqui dois dias ainda Então tem dois dias Pra passar calor Ó que benção Vambora Vou comprar aqui um bonuzinho Né, galera Coisa linda Vou começar aqui com um bonuzinho De 240 Que a gente já forrou Aqui só tem um, mano Aqui só tem um bonuzinho Vou comprar um de 240 Se não pagar a gente aumenta um pouquinho a bet E vamos ver como é que funciona Nunca joguei esse bônus Veio quatro escatas Tá normal isso aqui? Será? Não sei se tá normal Ó Como é que acontece? Ganhamos 15 free spins Não sei se quatro escatas são normais Nunca joguei esse jogo na minha vida Mas ele é bonitinho E eu achei ele da hora Vambora Tem que acontecer o que Pra não ganhar dinheiro aqui? Aparentemente nada Ok Conectou Oh Bam 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 Toma Crack Uh Legal se vier a linha do bagulho Vira wild, mano Legal Legal Legal, legal Interessante Nova volta Vai dar um respinho Tá Opa, calma Ah, é só É até a conexão Ah Até a conexão Entendi 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 Bacana, bacana Bacana, bacana Opa, puxou ali da galinha Vai virar wild Ok Assustou as galinhas tudo Vovora Vai dar outro respinho Vai dar respinho Nova volta Vai tirar tudo E a gente tem que vir com símbolos iguais, mano Não veio símbolos iguais Mas tá ligado 12 reais Tá ligado Pagando muito Opa, vai puxar aqui pra cima Beleza Vai ter dois wilds Ok Bacana, legal Bacana, legal Interessante Gostei do jogo Gostei do jogo Tá, vambora E a galinha tá aqui grita Vambora Ó Ok Vamos, vamos Ai Tá Conectou legal 28 reais Mas mano Aqui, mano Eu acho que o sistema O esquema Pra você forrar nesse jogo aqui É vir Essa paradinha aqui De wild Tá ligado De virar wild E também Depois no spin Vem mais uma Tá ligado Tem que vir mais Tem que vir mais um wild desse aqui Vambora Na terceirinha aqui Agora pra gente já ficar feliz Ó Vamos, nova volta Cai mais wild Cai mais wild Ai, não cai wild, cara Mas conectou ali legal Ok Ok, ok, ok Tá Interessante Já entendeu como é que é a métrica do jogo Já entendeu como é que ele funciona Perfeito Agora Tá Não pagou o primeiro bônus Mas tudo bem Tudo bem Vou comprar mais um Vou comprar mais um, né Porque estamos aqui É pra aventura Ó Let's go Vambora Comprar Trezentinho mesmo Trezentos reais Ó Bônus de trezentos Estamos aqui arriscando Que a gente ganhou no outro bônus Tá ligado Opa Ué Agora veio três Três escater só, mano É Quatro escater era diferente Quatro escater era Especial, mano Ó Vamos Beleza Veio dois bans já Ok O bambambã da turma Vamos Ok Crack Quebrou ali Vai conectar os ovos vermelhos Ó Pulando de ovos vermelhos, hein Toma Pega Quarenta e cinco reais Nova volta Tem que vir mais wild agora, mano Reespinou Mais wild Tipo Não vem mais wild, mano Acho que o esquema pra ganhar nesse jogo aqui é isso, mano Porque aparentemente não tem multiplier Opa Ou vem o wild normal, né Hum Tem um wild normal, galera Coisa linda, maravilha, ó Ó Opa Legal Calma Aqui tem que vir um respinzinho Mais um respinzinho humilde Vamos Vai cair as quatro fileirinhas E tem que vir mais um wild, vamos Vambora Dá pra vir Não veio Hum Nossa, nem pra conectar a gordinha aqui, mano A galinha gordinha ia pagar demais, tá Vamos Continua Um espinzinho falta Hum Que fudeu, galera Calma Puxou do nada Eu não entendi por que puxou Mas tá ligado Vambora, ó Wildzinho veio Mano, mais wild, vamos Ah, cara Que isso Opa, calma Que veio o wild, tá Mano, ainda existe um mundo no último giro, hein Existe um mundo no último giro Basta querer conectar E vir mais wild, mano Se vir mais wild Vai dar mais e-spin Então vambora, ó Vamos Não vem, pô Não vem, mano Bota-se de 300 Pagou 95, velho Mais um, galera Ou eu fujo desse jogo ruim aqui Tô pensando Tô pensando Deixa eu ler aqui Top Simba é quem? É o Galo, pô Galão sinistro Ele é o É o bagulho, pô Vou comprar mais um de 240 Vamos Mais umzinho de 240 E vamos ver se agora vai dar certo, cara Eu acho que o esquema aqui é justamente você ter muito wild, cara Eu não sei se é melhor você ter bastante wild de cara Ou torcer pra vir um wild depois do respim, tá ligado? Porque tipo assim, tá vindo um wild só, tá ligado? Vamos, nova volta Vai cair as quatro fileiras Vai Que isso, cara Opa, conectou a galinha Beleza Beleza, a galinha vai virar wild Beleza, ok Vamos Agora tem que vir mais wild, mano Pelo menos No primeiro bondade de comportamento Tinha pelo menos vindo duas Dois wild, pô Opa, legal Veio mais um Ok, ok Viu? Primeira vez que a gente tá vendo Que dá pra vir um wild no respim, tá? Conectou o galo, tá? Quanto o galo paga? Prêmio grande Ok 98 Não foi lá aquelas coisas Mas interessante Nova volta Mano, tem que vir mais wild, velho Mais um wild aqui Opa Beleza Conectou legal Quanto paga isso aqui? Paga mais que o galo Tenho certeza 140 Beleza Perfeito Ó Veio dois wilds Mas não deu respim Vindo o osso no wild especial, tá ligado? Tem que vir o nudge Ó Vamos esperar Vim se ele aparece Conectou que legal Interessante Vem Pode vir, pode vir, pode vir Isso, perfeito Perfeito Puxou Ovos de páscoa Legal, bacana Conectou aqui o galo, hein? Toma Conexão do galo Beleza 32 reais Vamos Nova volta Tem que vir mais um Do bagulho especial Do bagulho, ó Não veio especial Calma Calma Mas tem dois spins ainda Calma Vamos Último spin Beleza Conectou dois Ok Ok Mano Aqui o esquema Mano Aqui o esquema É continuar Vindo wild, mano Você gosta dos vídeos do canal? Ajude a gente a continuar com os vídeos diários Coloque o código cashback na 1xslots E ajude o seu influencer favorito Tamo junto Bora pro vídeo Vim um wildzinho aqui na segunda Ou na terceira, tá ligado? E vim um wild na tela toda Vamos Voltela pra nós Quase Faltou só vim a full tela Vamos mais Vamos mais um slotzinho Que esse jogo aqui Ó a merda Vamos pro próximo Galerinha O último bônus que a gente escolheu Pro nosso vídeo Está aqui Na sua tela de vocês, ó Tá só carregando, tá? Calma Mas É o Cabin Crashers, tá bom? É que é de zumbizes Eu não gosto muito desse bônus aqui, não Tá ligado? Mas tá ligado, né? Já estamos se perdendo em tudo Comprar um bônus de 300 aqui E é o último bônus desse vídeo aqui, ó Bora Comprar um bônus de 300 Coisa linda Toma Tiro na cara do zumbi Otário Otário Aquele multiplayer Ele podia ficar, né? Ah, não Esse negócio aqui de escolher coisa aqui É muito ruim 2 de 2 a 3 9 de 3 a 4 6 de 4 a 5 E Aleatório, né? Aleatório, né, galera? Pelo bem do entretenimento Aleatório Vambora 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 6 spins, não Pegamos Pegamos Aquele que dá pra gente ter pegado Tá ligado? Então tá suado Temos 6 spins Multiplayer tá legal Tá no multiplayer máximo, entendeu? Então talvez Aconteça algo Ou não também, né? Porque às vezes na vida A gente acha que vai acontecer alguma coisa E não acontece nada A gente fica esperando alguma coisa acontecer Achando que vai acontecer alguma coisa E não acontece porra nenhuma Vezes 4 Legal Tem que vir mais wilds 2 reais, galera Ô glória Eu meio que ganhei 2,50 Num bônus de 325 É isso mesmo, galera? Não, culpa mais um, né? Não é possível, né? Não, calma lá, né? Calma lá, né? Calma lá, calma lá Pô, não é possível isso aqui, não Calma aí Aleatório de novo Tá ligado? Pelo aleatório eu vou Do aleatório eu vim Do aleatório eu vou Não, cara 6 spins só, mano De novo, mesma coisa Ô caralho de asa, viu? Nossa senhora, velho Tem que vir um wild pra caramba Agora nesse meio tempo aqui Que puta que pariu Pegamos o mais volátil Que é o que mais paga Aparentemente Mas agora pra conectar também nele Fica muito difícil Porque é muito pouco spin Mas tá ligado Opa, legal O wild começou a melhorar, hein? Começou a dar uma melhorada nos wilds Conectou o lobo Lobo, o urso, né? O urso, zumbi, sinistro ali Opa, mais um wildzinho Beleza Ok, mano Tamo com bem Tem mais um wildzinho aqui Só pra gente falar que tem Três linhas de wilds Jotinho conector legal 122, ok Paga o bônus, por favor Conectou o jacaretom O jacaré, fi Beleza 3 e 10, beleza Ok, né? Ok Não saímos ganhando Mas também Tecnicamente não saímos perdendo Tá ligado? Então, ó Tamo bem Tamo bem Começamos esse vídeo Foi com quanto? 1900, terminando com 1908 8 reais de lucro Tamo junto Rapaziada Esse foi o vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado E eu dedico esse vídeo aqui Pra Ana Castela Um abraço pra Ana Castela Que terminou o namoro dela E tá muito triste Mas agora Assiste meus vídeos aí Deixa o like Se inscreve Que aqui não existe tristeza É só felicidade Hashtag Depressão não Tchau 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 Tchau